De acordo com expressa disposição legal, no processo judicial de desapropriação por utilidade pública, a contestação somente poderá versar sobre vício processual ou impugnação do preço, qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço, qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.